Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo André e esse é o canal TV Simples Assim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal de entretenimento aqui no YouTube. Galera, no vídeo de hoje eu quero apenas agradecer essa bela homenagem que recebi da Federação Acreana de Ciclismo. Nós estamos trabalhando juntos desde o ano passado, desde 2021 e nós recebemos essa bela placa, a gente agradece de coração a diretoria. Ano passado nós recebemos esse lindo troféu também aqui da Federação Acreana. Então eu guardo com muito carinho esses dois presentes da Federação Acreana, essas belas homenagens que a gente recebeu da Federação Acreana. Obrigado pelo carinho, Tuchão Marques, presidente. Obrigado ao Jerniano Nunes, o secretário. Obrigado ao Manga também, dona Neia, todo o pessoal aí da diretoria da Federação Acreana de Ciclismo. O meu compromisso com vocês está afirmado. A gente está procurando melhorar cada vez mais os nossos conteúdos. Em 2023 tem novidades no canal. Vamos estar fazendo algumas transmissões ao vivo também das competições, tanto de circuito quanto de estrada, do MTB. Então a gente está ampliando cada vez mais aqui os nossos conteúdos no canal TV Simples Assim. Meus agradecimentos ao grupo Estado, dono das lojas rondas aqui no Acre, Marcelo Dias e o Sr. Osvaldo. Obrigado pelo apoio ao canal TV Simples Assim. Obrigado pela parceria. Isso nos fortalece muito mais aqui na criação dos nossos conteúdos. Galera, lembrando que esse é um canal de conteúdos variados. A gente está sempre surpreendendo vocês com um conteúdo diferente. Tudo que é dentro do conceito de entretenimento, a gente traz aqui para o canal TV Simples Assim. Estamos ampliando o nosso nicho cada vez mais, galera, trazendo mais conteúdos para vocês. O canal é novo, está só começando agora, vem muitas novidades por aí. Portanto, esse é um vídeo apenas para agradecer a bela homenagem da Federação Acreana de Ciclismo que recebemos em 2021 e em 2022. Galera, se inscreve no canal, deixa aquele joinha, ativa o sino das notificações e se não for pedir muito, compartilha. O nosso canal está crescendo cada vez mais e eu agradeço a cada um de vocês aí pelo carinho. Eu sou o Ricardo André, passando somente para agradecer pela bela homenagem recebida da Federação Acreana de Ciclismo. Meu muito obrigado a todos vocês. Chega junto que tem muito mais novidade para você em 2023. Chega junto a todos vocês.